Aí a tentativa do lançamento do Henrique pra área, Gustavo ajeitou, Love! Pra fora, pra fora, primeira grande chance do jogo. E olha que bola enfiada pelo Henrique, o zagueiro. O Gustavo dá uma puxada na bola, olha só. E o Love chegou de primeira, pegou muito embaixo da bola. Funcionou, pelo menos nesse primeiro lance, a dupla. Gustagol e Wagner Love. O Love acabou pegando muito embaixo da bola. O governo não consegue tirar a sornossa. Olha a bola ajeitada, ele pode bater, rolou pra trás, chegou o Jadson, a batida. Ele não pegou legal na bola, né? Tava de frente, ele tanto mais colocado que soltar a bomba. O Janeudo, e tome cruzamento na grande área. Subiu o Enersinho, na trave, a bola vai entrar Henrique! Aí a cobrança do Jadson, bola no meio da grande área. O desvio do Manuel, defendeu, largou o goleiro! Gol! Do Corinthians! Gustavo! Mas pode me chamar de Gustagol! Empata o jogo em Londrina! Na cabeçada forte do Manuel, o goleiro segurou, largou e tomou um frangaço aqui em Londrina! Gustavo empata o jogo, o goleiro estava com ela dominada, a bola escapa. E aí vale a presença do artilheiro, esperto, ligado. Gustavo foi pra bola, empurrou pro gol, tá empatado o jogo, Vilaron! Vamos ver esse cruzamento aí do Fernandes, Cássio! Cariuz de novo! Aí a devolução do Cássio. Suave, toca de cabeça ali o Sornoso, Gustavo briga. Chutão lá do Ramiro. Vagnelov vai pra cima da marcação, sobrou pro Jadson na área, batida, defendeu o Bledson! Mas o árbitro já estava marcando uma falta ali. Vai direto, perna esquerda na bola, ela vem direto, Cássio! Um foguete, a bola ainda quicou no chão, Cássio atento fez a defesa. Outra vez a bola vem no Enersino, ele faz o passe na área, Gustavo chegou bem, Sornoso acompanha. Agora a tentativa do cruzamento na área, Cariuz pra fora, gol! Avelar buscando a jogada lá dentro da grande área, subiu, tirou de cabeça, o Luiz Fernando, olha só, pra Ramiro, foi travado, pediram um pênalti, o juiz diz que não, insiste Sornoso pra grande área, Gustavo, golaço! Gol! Do Corinthians! Gustavo, o Gustavo empata de novo o Jovem Londrina! Todo mundo preocupado, reclamando, teria sido o pênalti, não foi. O toque de cabeça do Sornosa, o Gustavo deixou ela aqui cá e soltou uma paulada de perna esquerda, medendo no ângulo. Se a fase do Cariuz é boa, o que dizer de Gustavo? Que de novo deixou dele, 2x2! Que fase, Guilaron! Que noite dos camisas 9! E olha a chegada do Edersino, crescendo lá pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, vem a batida, cruzada, Cássio! Defesaça do Cássio, agora quem falhou foi o Manuel, né, que foi driblado, perdeu na sequência na corrida. Aí o Mazinho, repare que agora, nesse momento, todos os jogadores do Ferroviário estão no ataque. Olha a bola lançada pra grande área, Cariuz desviou, a bola passa, é tiro de meta. E ia chegando o Isaac Prado lá na segunda trave, quase, quase aproveitando. Olha só, tudo bem que ele estava impedido, né, se a bola vai nele, se ele toca...